Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos estreando hoje, menina, mais um novo quadro nesse canal e é um quadro que vocês me pediram muito, que eu queria muito fazer, mas eu queria estar preparada pra passar todas as informações certinho pra vocês, porque, menina, tem que ter tudo, tem que ter a vida da pessoa, tem que ter a carreira, tem que ter os babados, treinos de confusão, coisas que a gente precisa saber, coisas que a gente não precisa saber tanto, mas quer saber, tudo isso tem que estar aqui, entendeu? Então, esse quadro vai ser super especial e eu espero muito que vocês gostem, porque nós vamos falar aqui sobre os grandes nomes da dança, notem que eu disse dança, não só balé clássico, então vai ter de tudo por aqui e a gente vai falar sobre essas grandes personalidades da história da dança, tá? Estou animada e vamos começar, menina, com ninguém menos, ninguém mais do que mais. Se você nunca ouviu falar, bom, esse vídeo é certo pra vocês, se você já ouviu falar, só na hora de assistir aquele balézinho, mas tem curiosidade de saber, mas estão no canal sério? Chegando de enrolação, vamos pra história de Mário Spetipá na dança. Mário Spetipá nasceu em março de 1818 e além de um coreógrafo mais topzera dos balés de repertórios e talvez o mais conhecido, pelo que eu vi, ele também foi bailarino, chegou a dançar em alguns momentos como bailarino principal, ou seja, primeiro bailarino, foi mestre de balé, dava aulas e tudo mais, e também foi libretista, ou seja, os balés escritos, né, na teoria, assim, na coisa da literatura mesmo, eram os libretistas que faziam, então ele também foi libretista. Além de que eu vi que eu já, já, estou informadíssima, menina, ele ajudou na montagem de várias partituras de alguns balés como o Paul Quebra-Nodes, ou seja, o cara sabia os negócios. Além disso, ele também foi considerado um especialista em mímica, misanceira e dança-caráter. Spetipá, ou Larissa, I love you Spetipá, coreografou grandes balés de repertório que são lançados até hoje, como, por exemplo, A Bela Adormecida, Raimunda, La Bayadera, O Lago dos Cisnes, fez algumas remontagens de Corsalho, Talisman, Le Papillon, Papillon, A Borboleta em francês, Alto da Cavalaria, algumas remontagens de Gisele, Copélia, Paquita, ou também esse que participou de produções desses balés, e também em alguns detalhes da montagem e produção de Quebra-Nodes, ou seja, o cara, ele sabia o que ele estava fazendo, entendeu? E revolucionou a história do balé clássico, porque, como vocês podem ver, os maiores clássicos de repertório foram coreografados por ele. Às vezes com parceria de outros coreógrafos, mas por ele. Mas muito bem, vamos do início, vamos começar do começo. Nasceu em Marsella, na França. Eu achei que ele era russo, mas aí eu fui pesquisar e falei, não, o Ivanovitch me enganou. É francês, tá? E ele começou a dançar aos 7 anos, por influência da sua família. O pai, Jean-Antonio Petipá, já trabalhava com dança, então ele e o irmão dele, Luciene, já foram desde pequenininhos pra dança. Só que, menina, vem a ironia do destino, que a gente conhece a história das pessoas, a gente não acredita. Que o Petipá, ele não curtia muito não, ele não gostava muito do balé, gostava muito da ideia. E aos poucos ele foi pegando gosto pela coisa, mas inicialmente ele não gostava muito. O primeiro lugar em que o Petipá começou a realmente estudar balé pra se profissionalizar foi em Bruxelas, no Grand College. Curiosidade aqui na história, o irmão dele também foi bailarino e se tornou um grande bailarino, assim, muito reconhecido. E foi o irmão dele que criou o personagem de Albrecht, no balé de Gisele, olha que uavá. E a primeira vez que o pequeno Maros Petipá se apresentou foi lá em Bruxelas também, numa produção do pai dele. Em 1831. Tudo indo ok, tudo indo beleza, tranquilo, favorável. Porém, na época, a Revolução Belga explodiu. O que gerou todo um caos, menina. E aí começou a saga de mudança da família Petipá para diferentes lugares. E a família foi pra França, bordou antes daquela região ali. E meio que se assentou por ali. E foi lá e nessa época que o Maros se tornou o bailarino principal. Em 1838. Daí em seguida ele foi, saiu em turnê pra América do Norte com o pai dele. E lá em Bordeaux passou a estudar com Auguste Vestres, acho que é isso o nome do moço. E foi aí que ele dançou, Gisele, Lafimau Gardena, o balé que chama La Pelle, que eu não conheço ainda, mas vale pesquisar, talvez vou ver. E foi aí também que ele começou a coreografar os seus primeiros trabalhos. Oi, carrinho, passando, a licença. Infelizmente, as coisas que ele coreografou não deram muito certo. Na verdade, falam que foi um fracasso. E por conta disso, Petipá foi pra Espanha, pra Madrid, no Teatro do Rei. Passou quatro anos lá nessa Companhia da Espanha. E foi lá que ele se apropriou um pouco da cultura espanhola, Miner. E ia ajudar ele futuramente a passar isso pra alguns balés que ele ia coreografar. Ou seja, ele foi aprendendo a questão de dança típica de lá, dança caráter espanhola, né? E toda a questão da cultura e como passar isso coreograficamente. Em 1846, menina, houve babado. Por quê? Digamos assim, que o Petipá, ele se envolveu com a pessoa errada, na hora errada, deu tudo errado, entendeu? Porque ele teve um caso amoroso com a esposa do marquês de Chateaubrande. Não sei falar o nome. Teve um caso da esposa do marquês. E, menina, ele foi desafiado para um duelo, menina. Um duelo. É, tipo assim, é sério. E pra fugir da possibilidade de morte, ele fugiu da história. E aí, que Petipá vai pra São Petersburgo, onde ele nem imaginava, mas ia construir todo o império da coreografia clássica. Petipá chegou lá em São Petersburgo numa época um pouquinho complicada. Porque a Marita Gleone, que foi uma grandíssima bailarina, que possivelmente veremos aqui também, ela tinha ido embora. Então as pessoas pararam de dar importância pro balé, porque na verdade ela foi um símbolo muito grande do balé clássico. Então quando ela saiu de lá, todo mundo, ó. E Petipá foi considerado o responsável por reerguer o balé clássico lá e fazer o balé voltar a ser relevante de novo. A primeira obra dele lá em São Petersburgo, em 1849, foi The Milk Made Suisse. E ele meio que se planejou. Ele primeiramente investiu em trabalhos em que ele já mais ou menos sabia como queria fazer, ou seja, baseado nas coisas que ele já tinha feito anteriormente, nas obras que ele já tinha coreografado anteriormente, pra conseguir um espaço ali, entendeu? Pra falar, oi, tô aqui, isso aqui, ó, vou coreografar aqui, vou fazer uma sensação. Ou seja, ele investiu em revivals e coreografias que ele mais ou menos já sabia que poderia funcionar. um pouquinho ali na zona de conforto e até um pouco previsível, mas que realmente deram um grau de atenção ali pro nome dele. Em seguida, começou uma fase mais complicada na vida de Petipá coreograficamente. Por quê? Júlio Sperrou, que também é um bambambã coreógrafo do balé clássico, chegou na companhia e recebeu o espaço de coreógrafo principal, né? Ou seja, Petipá perdeu ali e viu que ele realmente naquele período teria que investir na sua carreira de bailarino mesmo, do que na de coreógrafo, porque Júlio Sperrou já tinha uma fama muito grande, ele era tipo uma celebridade do mundo da dança, e então ele não tinha muita chance ali de competir e tentar bater de frente com Júlio Sperrou. Então ele assumiu o papel de bailarino mesmo e se manteve nisso durante o período em que o Júlio Sperrou ficou como coreógrafo. E apesar de ter criado um balé, que foi a Estrela de Granada, não deu muito certo e ele passou 10 anos sem coreografar, só trabalhando como bailarino. Mas menina, nada nessa vida é perdido, contudo se aprende, entendeu? Porque nessa época, como bailarino, o Petipá, tendo que dançar alguns balés onde havia dança-caráter e tal, ele foi aprendendo muito sobre isso. Dança-caráter, mímica, mise-en-scène. Já tem um vídeo aqui que eu falei pra vocês sobre a pantomima do balé clássico, ele foi aprendendo e se especializou nessa área. E acabou que o menino próprio, Júlio Sperrou, chamou ele pra ajudar na produção de alguns balés, porque ele foi considerado um especialista em mise-en-scène, mímica do balé e tudo isso daí. Parte gramática da coisa. Então o Júlio Sperrou chamou ele pra ajudar nas produções, olha só que legal. O tempo foi passando e em 1850, Petipá percebeu que os tempos, os dias de Júlio Sperrou na companhia estavam contados. E aí menino, escrapamente, com quem não quer nada, ele voltou a coreografar seus próprios trabalhos. Obras como eu vou ter que ler. O Mercado de Paris, a Dália Azul, entre outros trabalhos. Esses balés tiveram participação de uma bailarina chamada Marie-Serville, você gosta de falar. Que se tornou a esposa de Marius Petipá. Em 1859, eles tiveram três filhos e um deles, a Marie Marissona, acho que é isso. Também se tornou uma grande bailarina, muito conhecida na época. Em 1858, Petipá completou seus 40 anos e viu que a carreira de bailarina mesmo já estava se encerrando. E encontrou, na carreira de coreógrafo, uma possibilidade de dançar de novo, né, continuar dançando. E o primeiro grande destaque da coreografia de Petipá foi A Filha do Faraó. Um balé que retrata um pouco do Egito e tal. Talvez um balé abordado no nosso story de repertório. Se você quiser, por favor, me deixa aqui embaixo porque é um balé que eu gosto bastante. A Filha do Faraó foi um sucesso total. E deu espaço pra ele como mestre de balé. Além disso, rolava tretas aí na companhia. E diziam que Saint-Leon, que era o coreógrafo que tinha substituído o Perrault depois que ele foi embora, tava favorecendo a bailarina, fazendo uns trâmites lá com uma bailarina da companhia. E abusando do poder dele pra ajudar ela a subir. E aí ele passou a defender a rival dessa bailarina que era favorecida. E meia feminina ficou bem na fita. Treta. Em 1869, Petipá assumiu o balé marisco. E nesse ano mesmo ele pôde ver a sua versão de Don Quixote sendo dançada no palco. A sua própria versão. Em seguida veio o sucesso La Bayadere. La Bayadere que é um balé que mora dentro do meu coração. Petipá foi muito meticuloso no estudo desse balé. Ele queria saber tudo sobre a cultura que é abordada lá e tudo mais pra passar isso na cenografia, nos figurinos. Mas apesar de tudo isso daí, ele também considerava a coreografia como ponto principal que vinha antes de todas as coisas na produção. Ou seja, a coreografia era o que mais importava pra ele. Petipá se separou da mulher, da primeira mulher dele, pelo caso, depois... Olha o spoiler! Ele se separa. Eu fui pesquisar algumas coisas, li uma reportagem, um artigo no The New York Times, que eu achei que as pessoas estavam estudando toda a vida de Petipá. E tinha uma polêmica em relação à esposa dele. Não é nada confirmado, tem só um depoimento de uma mulher. Mas que é a mulher dele. E que ela sofria agressões e abusos. Tinha um lado obscuro que eu pesquisei em relação à personalidade e à vida pessoal do Petipá, que me deixou encolcada, sabe? Mas, enfim, não tem nada que possa comprovar tudo isso, mas é realmente um assunto bem sério. Vou deixar links de pesquisa aqui pra, se vocês quiserem olhar e ler e se informar também, porque eu fiquei assim, boa. E em 1882, ele se casou com Ludmilla... Ludmilla Leone Novinna. Acho que é isso. Que era membro do Moscou Ballet. Depois de 56 anos de trabalho como coreógrafo, e ali naquela companhia também, Petipá meio que saiu da moda. Eu vi essa expressão e eu achei um tanto assim... Putz, o cara dedica a vida inteira, passa com essa aí da moda, né? E acaba que as próximas coreografias dele passam a ser um fracasso, porque todo mundo começa a sair um tanto quanto pra trás. A sua última obra criada ali foi o Espelho Mágico e foi um fracasso total. E aí, por conta disso, ele foi convidado a se retirar. Olha só. E foi aí que ele se aposentou. Ele trabalhou em alguns detalhes da produção de cabra nozes, mas depois disso, por problemas de saúde, ele se muda pro sul da Rússia em 1907. E ele fica por lá até a sua morte. Que foi em 14 de julho de 1910. As principais características das coreografias do Petipá eram virtuosismo, ou seja, tudo que tem de salto e giros e tudo que é muito... Todas as dificuldades e aquilo que exigia técnica e explosão no ballet clássico, ele exigia na coreografia dele. Era uma dança grandiosa e expansiva, ou seja, tudo muito... Além disso, por conta de toda a experiência dele com a... A pantomime, todo o estudo na dramaturgidade do ballet clássico, os balés dele necessitavam sim de um talento dramático muito grande. Falta mais alguma coisa? Porque já tem um batendo na parede, eu caçou um latinho na mão do papai... Um carro, um carro, era só esse que faltava. Mas já tá difícil. E mais uma coisa, o ballet São Petersburgo foi considerado o maior do mundo sob direção do Mário Spetipá. E depois dele, com o seu legado, surgiram bailarins incríveis que vieram da mesma maneira que ele, tipo Mijinsky, Anna Pavlova, Fokin e muitos, muitos outros. Sobre a personalidade e Mário Spetipá como pessoa, eu vi alguns relatos que me deixaram um pouco surpresa e instigada. Porque há relatos sobre a personalidade e o comportamento que são sombrios, sabe? Que eu me surpreendi de uma forma um tanto quanto negativa. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que acontece muito na história do ballet, pelo menos por pessoas que eu pesquiso. Há muita grandiosidade, muito sucesso na arte, na dança. Mas, em questão de pessoas, assim, pessoas muito complicadas. O gado é considerado, por depoimentos de muito, uma pessoa atroz, uma pessoa cruel, uma pessoa mal, uma pessoa... Sabe? E, putz, fiquei pensando... Isso me levou a pensar muitas, muitas coisas. Mas isso são relatos das pessoas também, né? Mas é realmente um meio onde se tem muito isso, sabe? Foi muito interessante pesquisar mais sobre o Petipá. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Espero poder ter ajudado você também. E é isso! Se você gostou desse nosso novo quadro aqui, por favor, curta esse vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo pra mim qual deve ser o próximo nome abordado aqui no nosso novo quadro, tá? É isso! Um beijão pra vocês e tchau! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti